O mutirão de conciliação judicial vai disponibilizar ao contribuinte a possibilidade de quitar os seus débitos com o Fisco Municipal. A ação, que será realizada entre os dias 2 e 6 de outubro, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia e a Faculdade Maurício de Nassau, deve atrair mais de 800 contribuintes por dia ao empresarial Torre Business, que fica atrás do Hospital Menandro de Faria, onde 14 salas serão montadas para as negociações. Olha, é uma oportunidade que nós estamos oferecendo, através da Justiça, de nós fazermos descontos através do refis e de processos que estão já judicializados. Ou seja, as pessoas, se não fizerem, se não participarem desse mutirão, poderão ter as consequências normais que existem de ter cerceamento do direito ao crédito, de ter o nome sujo, de até ter penhora dos bens. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando essa oportunidade das pessoas virem quitar seus débitos ou à vista com um desconto bastante positivo ou de forma parcelada, que também tem desconto e que ele fica livre disso. Com isso, nós estaríamos fazendo com que muitas empresas que hoje estão devedoras e que, portanto, têm dificuldade de ter empréstimos ou créditos para fazer investimento, que elas possam se livrar disso e possam investir e gerar mais emprego em nosso município. Então, com isso, a gente ajuda aqueles que vão gerar mais emprego e, ao mesmo tempo, arrecada mais para o município e nós vamos devolver para a população em serviços, em obras, o que foi arrecadado deste mutirão. Quem tem dívidas do Imposto Predial, Territorial Urbano e PTU e Taxa de Fiscalização de Funcionamento, TFF, terá a oportunidade de negociação com descontos de até 90% sobre os juros e multas. Olha, é fundamental a participação dos munícipes nesse processo, porque efetivamente os municípios que estão, esse processo de mutirão, ele envolve efetivamente as pessoas que estão com dívida na justiça e a gente sabe que as pessoas que têm dívida na justiça, as consequências são enormes para ela. Ela pode ter, a qualquer momento, um bem bloqueado, ela pode ter, a qualquer momento, uma conta bloqueada, ela pode ter, a qualquer momento, sua inscrição em SPC e Serasa e ficar impedida de fazer aquisições parceladas. E, além disso, ter o constrangimento de participar de uma audiência, aquela questão do tempo. As audiências, normalmente, demoram muito para serem marcadas. E aqui você vai ter uma oportunidade única, de uma única semana, do horário das 8 horas até as 17 horas, do dia 2 de outubro até o dia 6 de outubro, para resolver de uma vez por todas as suas dívidas, com condições extremamente vantajosas. Então, eu queria muito que todos aqueles que estão hoje com ações judicializadas, venham participar do mutirão. Vai ser dos dias 2 a 6 de outubro, é um mutirão da justiça com a parceria do nosso município e, com certeza, vocês vão ter todas as condições necessárias para fazer a negociação com tranquilidade.